Olá meu povo lindo, que Deus abençoe todos. Tudo bem com vocês? Eu estou draglipizamente bem, graças ao meu bom Deus. Espero que vocês estão bem. Obrigado a todos que assistiram o meu vídeo ontem, que tiraram um tempinho para deixar um like, comentário e compartilhou também. Gente, hoje eu estava aqui analisando, pensando no caso de seu Patônio. Seu Patônio virou o vovô do Brasil, né? Eu acho que todo mundo torce para dar certo para ele, para ele conseguir a casinha dele, para ele se recuperar, para dar tudo certo para ele. Claro, graças primeiramente a Deus e aos anjos do canal Chico Museu. Mas eu estava pensando, gente, toda vez que Chico chega lá, pergunta a ele se ele quer a casinha, ele não precisa, está bom demais, ele não quer. E toda vez ele não quer, ele continua não querendo. Então, o único jeito, gente, eu estava até pensando nisso aqui, é Chico pegar aquele pedacinho de terreno que está ali do lado e começar a fazer. Arruma um pedreiro, um servente, inicia a obra para ele ir vendo, para ele ir acostumando. Com pouco até, ele vai gostando da ideia e quando vê que não, a casinha dele está pronta. Porque não dá para esperar, não dá para tentar convencer ele, vídeo após vídeo, com a casa que ele está naquela situação. Que Deus o livre aquela casa cair. Se ele não estiver debaixo, tudo certo. E se ele estiver, não adianta mais. Depois do leite derramado, não tem volta. Então, o Chico vai lá, Chico Museu, comece, comece a fazer devagarinho, aos pouquinhos, para ele ir vendo, para ele tentar ver. Caramba, vai dar certo. Porque ali, não dá mais para ele ficar. Ele já dorme sentadinho, não é, amor? Ele já dorme sentadinho. Chega que ele está aqui com o pescoço, assim. Está corcando. É, que ele está sentadinho. E só para esperar a vontade dele dizer, vá, faça. Infelizmente, não é hoje, não. Então, eu fosse ele, é só uma opinião, claro que, não sei se ele vê meus vídeos. Se vocês concordam, deixem aí no comentário também. É bom interagir nos comentários. Eu sou um dos únicos canais que lê todos os comentários e responde, viu? Para mim, eu posso ter de 5 mil a 5 milhões. Vocês, eu não deixo de mão. Estou aqui respondendo, né, amor? É, estamos. É, na verdade, não é eu, né? É já que respondem. Mas todos com muito carinho. Aí eu estava pensando, se eu vou poder esperar a boa vontade dele, porque todo dia ele, não quero não, está bom essa. Aí, então, Chico, vai lá, começa devagarinho. Quando ele ver, está pronto. Quando estiver pronto, ele vai pular para dentro, porque aquele tal não dá certo. Vai pegando o gosto, né? Vai pegando o gosto. Justamente, meu amor da minha vida, vai pegando o gosto. E outra coisa também, gente. A saúde dele. Por mais que os meninos vão lá, tratem com carinho, ajeitem aquele machucado dele, tente de qualquer maneira fazer o melhor, mas o que eu acho que está precisando ali, até é levar uma pessoa profissional da saúde. Um enfermeiro, um médico, para ver o que está acontecendo com aquela perna dele. É bom fazer um exame de sangue, né, amor? Fazer um exame de sangue, por mais que ele colhe, como é que chama? O que, amor? O sangue que ele colheu todo, vai colher... Ah, para fazer o exame do diabetes? Sim. Tem que colher o sangue para fazer. Então, quando ele colheu o sanguinho, botou na maquininha, e deu 129, se eu não me engano, ele disse que tinha comido umas bolachas, não foi? Mas o bom mesmo é fazer um exame laboratório. Fazer um exame, um hemograma completo, para saber como é que está a saúde dele. É bom para poder ver se ele precisa tomar um medicamento, saber como é que está a pressão dele. Ele precisa também tomar um antibiótico, um antibiótico inflamatório, para aquela perna ali tentar melhorar. Aqui no meu segito, eu sou de Aracaju, para quem não sabe. Minha avó, ela falava que aquilo ali é fogo selvagem. O que é isso? Eu não sei. Que dá um... A perna fica toda vermelha. E isso depois estoura. E fica aquelas feridas, né, amor? E aí é com reza, com chás, com chás do mato, enfim. Mas vamos tentar ajeitar ele, porque todos nós estamos orando. Todos nós quer o melhor para o seu patônio. E com a glória de Deus e com a força dos anjos que são inscritos no Chico Museu. E o Chico Museu e o charquinho pescador vai dar tudo certo no nome de Jesus. Se você concorda com o que eu disse, deixa no comentário. E vamos orar, gente. Vamos abraçar para dar tudo certo. Porque seu patônio é querido e a gente torce muito por ele. Beijo e até o próximo vídeo.